Eu vou propor uma questão que tem tudo a ver com essa da Adriana, mas que vai na linha oposta, que é a de pacientes, por exemplo, acometidos de demências, como o mal de Alzheimer, já em idade avançada e que descobrem um tumor. Eu vivi essa situação na família recentemente. Nesse caso, muitas sociedades estão avançando para não prorrogar tratamentos que possam ser invasivos e mais doloridos para pessoas que já estão com uma doença cognitiva avançada. Qual é o seu posicionamento a esse respeito? Essa pergunta é muito importante, porque a gente foi ensinado que a gente é importante se a gente cura. E para mim esse é ensinamento errado. A gente tem que ser ensinado na faculdade de que a gente tem que ser útil. E nem sempre a gente vai curar todo mundo. De repente a gente não vai curar, mas vai controlar. Mas de repente esse controle, ele também termina e o câncer vai crescer. E aí a gente entra numa área que é a área dos cuidados de suporte, que não são só para os pacientes terminais, mas eventualmente para outros pacientes que têm efeitos colaterais do tumor ou do tratamento. Mas quando a gente olha para os pacientes, uma fase mais avançada da doença, a nossa utilidade, que é tão grande quanto curar alguém, não é melhor ou pior, ela tem que ser trabalhada para outra vez dirimir qualquer tipo de desconforto. E isso é algo tão nobre quanto curar. Então, independente se é demência ou alguém que não tem uma demência, mas tem um câncer avançado e essa pessoa eventualmente tem dor, tem falta de ar, tem confusão, tem angústia, a gente precisa outra vez, de modo perfeito, ir trabalhando para retirar todo o desconforto. E é algo que as famílias vêm entendendo melhor. Porque eu falo para as famílias, você tem a dor psicológica, a dor do coração, mas aquela pessoa tem a dor física. Sim. E essa, essa a gente tem que cuidar. Essa dor física você não tem, a dor física aquela pessoa tem. Então, isso para nós é absolutamente importante. E o Brasil está evoluindo para que as pessoas com câncer assinem documentos para falar eu não quero nada mais depois desse ponto. O que é muito importante. Porque às vezes os familiares amam tanto a pessoa que tem a doença que não tem às vezes a percepção de quando passar daquela linha pode machucar e não ajudar. Mas esse é um trabalho contínuo. É um trabalho de família, paciente e médio.